O que tem de promissor? Tem alguma notícia boa sobre a pandemia aí? Tem alguma coisa esperançosa? Tá pra passar? Eu li que a terceira onda aí vai ser pior, se se vier, mas aí é assim também. Já tá uma parte das pessoas vacinadas, se for pior, então é o mundo que acabou mesmo. A vacina já tá aí. Tem alguma notícia boa pra dar? Não, eu acho que tem que incentivar todo mundo a se vacinar. Exatamente. Porque muita gente ainda que se recusa, né? Tem muito tonto que não quer vacinar? Tem. Eles acham que é chip? Não, você diz que o zorro sempre usou máscara, né? O tonto é que não, né? É, o zorro usou máscara, o tonto é que não. Então, essas mesmas pessoas acham que não precisa se vacinar. E é um problema, porque a pandemia só vai ser controlada quando tiver pelo menos 70, 80% da população vacinada, né? Então tem que incentivar todo mundo a se vacinar. E não importa a vacina? Porque o brasileiro tá muito somelhia de vacina. Ele vai lá e fala, não, eu quero uma Pfizer. Não, um Corona não. Eu quero a AstraZeneca. Por favor. Tem isso? Tem uma vacina que tá mais forte que a outra ou todas estão... Olha, a melhor vacina é aquela que tá no seu braço. Eu acho que é importante se vacinar. E os estudos preliminares com a Corona, que foi a primeira, que foi... Estão tendo resultados muito positivos. Eu tenho acompanhado. Foram vacinadas 22 mil pessoas no complexo do HC, né? Todas entre janeiro e fevereiro. E eles pegaram, sortearam agora 4 mil pessoas pra ver os anticorpos. E 90% tinha anticorpos. Exatamente. E se não tem anticorpos, não quer dizer que você não esteja imune. Entendi. Então, eu acho que o resultado é muito bom. De que maneira o negacionismo atrapalha? Quando o pessoal vai lá... Não é pra aglomerar, o pessoal vai lá... Não vou citar nomes, né? Mas tem algumas pessoas que fazem isso. Vai lá e promove aglomeração. Vai lá e promove andar sem máscara. A troco de que alguém faz isso? O que alguém ganha? O que a população ganha? O que o cara ganha com isso? Qual é o lucro de alguém numa pandemia falar não precisa usar máscara, vamos aglomerar. Por quê? É difícil, é da cabeça de cada um, né? Mas é o que a gente chama de negacionismo. A pessoa não acredita que isso pode acontecer, que ela vai ser contaminada. E pior ainda, que vai contaminar os outros, né? Que ela pode contaminar os outros. E quando você tem a prova na mão, que você tem meio milhão de mortos e ainda resta dúvida, né? Pois é, mas são as mesmas pessoas que acreditam que a Terra é plana. É, é verdade. Tem essa também. Então, como é que você vai discutir com isso, não é? Mesmo com vacina... Porque agora essa dúvida é minha, essa dúvida é minha. Mesmo com vacina, tem que continuar usando máscara? É, acho que é importante usar máscara quando você tem um resfriado também. É verdade. Os japoneses fazem isso há muito tempo, né? Eu acho que é o respeito para o próximo, né? Você está espirrando e não ficar contaminando quem está perto de você. Então, eu acho que isso teria que ser uma coisa a ser adotada para sempre. Você está resfriado? Use uma máscara, respeite o próximo. Já no Oriental sempre faz isso. Quem é vacinado ainda transmite? Tem alguns casos. Alguns casos, sim. É interessante você ver que a vacina, você se protege. E a máscara, você protege o próximo. Entendi. Então, tem alguns casos. Mas você pode transmitir, mas você está seguro. Então, você usa a máscara para proteger o próximo. Ótimo.